Hahahaha Esse que é a foca Eu vou guardar o abrigo Para o Luciano, está acontecendo? Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Vou trazer um gado aqui E vai receber as mãos Tá, por aqui Hã? Hã? Eu falei para ele, ó Foi para o pai da mãe dele Foi para o pai da mãe dele Foi para o Iberta Não, 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 não Só para o pai da mãe dele O senhor fala com você A raça mais que mora da rua E os bichos é o pai do Rodrigão O que não era ladrão, ele estava treinando para roubar Eu lembro ele A mãe dele é igual a ele Foi para o Iberta 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 Uma mão da pessoa Não tem um Não tem um arredo Não sei nada Já Ele pegou ele Deu muito dinheiro Deu muito dinheiro Acabou, né? É, para guardar lá O camaré O camaré pegava dinheiro Ele falou O senhor Se você cabarei pra cair, não ia pagar o cabareiro. Se tu cabarei pra cair, ele tem que pagar o cabareiro. A gente cabarei pra cair no círculo. A gente todo lugar, que eu tava cair no círculo, tô falando. Que isso é? É, é, eu peguei lá na casa, tenho certeza. E a gente cabarei pra cair no cabareiro, É, o cabareiro pegava uma vila com ele, lá pra ele ver com o cheirado, ele não pegava nada, o cabareiro e ele se via mesmo. É, Rubinho conta com ele, que esse daqui pegava a ver, mas que esse eu... E nesse dia eu tinha que ir porra. E aí não, vai jogar... E nós batemos na fase 1, hein? Aí foram para o doca. É o doca! Britando o barra lá. Vem que você cumprir o prevenção. Não, tu não joga o doca. Alô, né? Um tinto prevenção, viu? Tá aí, na quarta. Tá aí? Aí, o capim na quarta, aí eu... Pois é, pai. Não cumpriu ele, não tem que perder a cabeça, sabe? Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Jornalista, já tem esse, já tem esse ponto, eu tô aqui, ó. O meu dinheiro tô aqui, o meu dinheiro, eu tô aqui, o meu defeito é o doca. Vou ter o doca, o doca mais, meu dinheiro acabou com o doca. Eu tô aqui. Eu tô trabalhando. Eu tô trabalhando. Isso, né? Eu tô trabalhando. E que você tem mais? Não vendo o doceano. Não vendo? Não, não, não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.